Quer tudo na mão? Quer tudo na mão, porra! Caralho... Vou te mandar te volta pro... Dá pra esperar aí... Fala aí, gato! Vamos pensar que esse é dois viados... Aí começou já a classe aqui, ó... Classe cheia pra caralho, cheia de beginners... Entendeu? Cheia de maluca! Cheia de doido... Cheia de doido... Vou bater na mão nos doidos... Ei! Olé! 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 Acabou não? Acabou! Acabou agora! Isso aí, galera do Manchinha aí, né? Manchinha preparando os caras aí pro campeonato aí aqui em Londres... Muito importante! Isso aí, mancha! Olé! Olé! Olé!